Eu falo com o Luxemburgo aqui. O goleiro Maurício ganhou a posição um pouquinho antes do jogo, vamos falar assim. Agora, decisão nos pênaltis. Ah, isso daí vai depender um pouquinho de sorte. Mas até aqui o Corinthians tá de parabéns. A gente correu atrás do resultado e conseguiu. Agora é a sorte. Eu acho que o Corinthians merece pelo que fez na partida. Jogo da sua vida? Com certeza. Daqui a pouco a decisão nos pênaltis. Segundo o Arnaldo, cinco minutos de intervalo. E depois a decisão por pênaltis. O Anderley Luxemburgo. Um técnico da seleção. Foi uma excelente atuação. Quem tá aqui também com a gente, o Biratã Pereira Maciel. O Biratã, um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro. Corinthians, ele disse que há muito tempo não vinha no estádio. Tá nervoso, Biratã? Sem dúvida. O futebol mexe muito com a gente, como o basquete também. Esse é o grande Biratã. Aí fazendo a sua oração. Por lá o Marcos. Lá vai Rincón. Vai começar a decisão. Autoriza Godói. Partiu o Rincón, pé direito. Bateu. Gol! Do Corinthians, Rincón. E olha que o Marcos foi certinho na bola, hein? Ele foi certinho na bola. Veja por trás do gol. Quase que ele toca ali com a mão direita na bola. Foi bem cobrado o pênalti. Mas ele foi certinho na bola. Um para o Corinthians, zero para o Palmeiras. Arce, o Paraguai. O Arce é quem vai para a cobrança. Por outro ângulo, um show de imagens para você. Olha como o Marcos foi na bola. Arce vai ajeitar ali com todo cuidado. É muita responsabilidade. São títulos inéditos. É um título inédito para os dois times. Aí o Maurício. que vem com o sonho de ser o herói do Corinthians. Ele já disse que este é o jogo da vida dele. Arce vai para a cobrança. O Paraguai, o Arce, que bate bem na bola. Ele contra o Maurício. O Rincón aproveitou para o Corinthians. O Godoy manda se posicionar lá ao fundo. O goleiro Marcos, do Palmeiras. O Arce vai para a cobrança. Ele, o Maurício. Partiu o Arce, pé direito. Bateu. Vai gol. E é do Palmeiras. Arce também aproveita a primeira cobrança. Tudo igual um a um. O Maurício caiu para um lado, a bola foi para o outro. No lance do Rincón, o Marcos não quis adivinhar. Foi na bola. Agora o Maurício quis adivinhar. Caiu para um lado, a bola foi para o outro. Tudo igual. Tudo igual. Dinei é quem vai para a cobrança. Aí Dinei. Dinei contra o Marcos. De um lado Dinei e do outro Marcos. Responsabilidade para Dinei. Tentativa para o Marcos, que foi herói do primeiro jogo. Autoriza Godoy. Partiu Dinei para cobrar de pé direito. Bateu Dinei e jogou para fora. Dinei cobrou, pegou na trave e foi para fora. O Marcos caía para um lado ali, ia entrar muito perto de quem entrou a do Arce. Beijou a trave e foi para fora. A vibração do Marcos. Aí Dinei escolheu certo, pegou no travessão e foi para fora. O desespero de Dinei. Sem dúvida, talvez o mais corintiano dos jogadores do Corinthians. Ele que era da Gaviões, da Fiel. Ele que era torcedor. Sentindo ali o Dinei. Evair vai para a cobrança. Agora o Maurício vai tentar dar a resposta pelo Corinthians. O Palmeiras vai tentar passar à frente. Quem levar nos pênaltis joga a quarta em Buenos Aires contra o River Plate. Emoção no Murumbi. Veterano Evair para a cobrança. Ele contra o Maurício. Partiu Evair, pé direito, bateu. Gol! É do Palmeiras! Evair sai para a comemoração. E o Maurício também foi certinho na bola. Quase tocou de mão esquerda. O Evair balançou o corpo ali. Toda a malandragem do Evair. Maurício saiu certo para a bola. Ele bateu no cantinho, hein? No canto. Se não vai no cantinho, o goleiro pega. Agora é Vampeta. A responsabilidade agora é de Vampeta. Agora quem grita é a torcida do Palmeiras ou do Corinthians fica mais silenciosa. Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians. Quem é que pega o River quarta-feira que vem em Buenos Aires? Aí vai Vampeta. Ele contra o Marcos. Vai partir Vampeta. Vai para a cobrança. Ele também bate de pé direito. Autoriza Godoy. Lá vem Vampeta. Ele e o Marcos. Partiu Vampeta. Marcos pegou! Bateu muito mal. Vampeta bateu no meio do gol. Bateu muito mal. Vampeta bateu no meio do gol. Olha o Marcos. Não foi tão no meio assim. O Marcos foi outra... Que imagem bonita. Ele ali, boca aberta. Olha os arregalados indo para a bola esperando fazer a defesa. Agradece a Deus. Por outro ângulo, Vampeta na cobrança. O Marcos foi o nome do primeiro jogo. E agora vai começando a ser o herói na decisão dos pênaltis. Quem vai para a cobrança agora é Rogério. Dois para o Palmeiras, um para o Corinthians e o Corinthians já bateu três pênaltis. Começa a ser desinspiradora a situação do Corinthians. Rogério vai para a cobrança. Se fizer isso, o Palmeiras bota dois de frente. Ele contra Maurício. Agora que é hora do Maurício se tornar herói do time do Corinthians. O Rogério vai tentar bater firme para fazer o terceiro gol. Autoriza Godói. Lá vem Rogério. Ele contra Maurício. No pé direito. Partiu. Bateu. 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 É gol! E é do Palmeiras! Abre imensa frente o time do Palmeiras. Três para o Palmeiras, um para o Corinthians. Agora é o seguinte. O Corinthians só pode chegar a três. Se perder esse, terminou. Porque se perder esse, só pode chegar a dois. E o Palmeiras já tem três. Rogério abraçado por Júnior Baiano. Agora pelo Arce. Fica em vantagem excepcional o time do Palmeiras. Três para o Palmeiras, um para o Corinthians. Se o Vinho vai para a cobrança. Se o Marcos pegar, acabou. Porque aí o Palmeiras, o Corinthians só pode chegar a dois. Tá certo, Arnaldo? Tá certo. E o Palmeiras já tem três. Se o Vinho vai para a cobrança. Aí o Filipão. Toda a diretoria do Palmeiras, os jogadores. Se o Vinho tem que fazer para manter acesa a esperança corintiana. Se ele botar para fora, bater na trave. Ou se o Marcos pegar, terminou. Abre os braços, Marcos. Lá vem o Silvinho. Na perna esquerda. Partiu o Silvinho, bateu. É gol! Finalmente sai o segundo gol do Corinthians. Três para o Palmeiras em três cobranças. Dois para o Corinthians em quatro cobranças. Se mantém vivo o time do Corinthians. Mas já está nos pés de Zinho. Se o Zinho fizer, terminou. Aí a repetição da cobrança de Silvinho. Rincão e Silvinho fizeram para o Corinthians. Dinei e Vampeta perderam. Arce, Evair e Rogério fizeram para o Palmeiras. Já uma expressão de desânimo ali no time do Corinthians. Zinho vai para a cobrança. O experiente tetracampeão do mundo. Você vê ali o Melo. Vê o Osvaldo. Vê o professor Valdir de Moraes abraçado com o Osvaldo. E o Zinho vai para a cobrança. Toda a esperança corintiana nas mãos do Maurício. Se o Zinho fizer, acabou. E o Palmeiras vai para a semifinal. Valdir de Moraes abraçado com o Palmeiras. Valdir de Moraes abraçado com o Palmeiras. Obrigado.